... Pode marcar e aí está o golo. Jogada estudada. Está inaugurado o marcador. E para a equipa do Lombo, o passe para a entrada fulgurante de João Souto a fazer o primeiro da partida. Praticamente com 3 minutos, João Souto a inaugurar o marcador. Aqui está o passe para o Telmo. E para trás da baliza sai derrumpante o número 44. E o Sérgio vai aqui para defender. Já para o Maio. Pode marcar e o golo de Nuno Araújo. A bola entra no ângulo superior esquerdo da baliza do desemparado. Girão está a ponto segundo para a equipa do Valongo. Aos 4 minutos e meio. Remate selocado de Nuno Araújo. E mais um momento de festa no Municipal de Valongo. É nesta jogada em que o número 4 de acalma. Isso não teve. O golo do Sporting no contra-ataque. O Valongo marca Telmo Pinto. Um erro de Ricardo Viveira que custa caro. Fica caro à equipa do Sporting. Na qual resulta o terceiro golo de Telmo Pinto para a equipa do Valongo. Uma perda de bola na transição de Ricardo Viveira. Recuperação. O passe. E depois Telmo Pinto numa bela triangulação. Telmo ao segundo. O primeiro vai surgir de Paulo Rainha que está do lado oposto. Aqui a colocar a bola Tiago Lojna. Tiago Santos. Ele também é conhecido por Tiago Lojna. Graço levantado. A indicação do Rui Torres. Vai para a esticada e o golo. O golo da equipa do Sporting apontado por... Superiormente apontado por Tiago Lojna. A bola por cima. Dois minutos para brilhar deste jovem guarda-redes do Sporting. O número 91. Zé Diogo. Alvarinho a 7 metros da baliza do Sporting. Com possibilidade de fazer o quarto. Atirar e o golo. Golo do Valongo apontado por Alvarinho. Com toda a calma. A tocar a bola. Junto do posto esquerdo. A baliza do Zé Diogo. E o Valongo aumentar para 4 bolas a uma. Ainda lá tentou chegar o Zé Diogo. Mas não...